No Saber Direito, as aulas são sobre tributação indireta. Quem explica o tema é o Procurador Federal, especialista em Direito Tributário, Mauro Moreira. No curso, ele explica como funciona o sistema constitucional tributário, fala sobre IPI, ICMS, guerra fiscal e reforma tributária. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. No nosso curso dessa semana, nós estamos tratando da tributação indireta, dentro da lógica da tributação indireta, sobre a incidência dos impostos indiretos. No caso, que iremos avaliar o IPI, o ICMS e o ISS, nas três aulas e, posteriormente, na última aula, falaremos sobre a guerra fiscal, convênios de ICMS e reforma tributária. Dentro desse tema interessantíssimo, que é a tributação indireta, não podemos deixar de avaliar todo o sistema tributário nacional. Quando, na aula passada, avaliamos o sistema tributário nacional, construímos um quadro virtual. Neste quadro virtual, colocamos aqui, nesse espaço virtual, nesse espaço físico, eu quero que você, em casa, visualize esse espaço físico, nós temos o sistema constitucional tributário. O sistema constitucional tributário que traz aí princípios, inicialmente, princípios constitucionais tributários. Como exemplo, princípio da legalidade, princípio da anterioridade anual, princípio da anterioridade nonagesimal, princípio da capacidade contributiva, que, como vimos no bloco passado, num giro interpretativo, o Supremo passou a entender que se aplica não apenas a impostos pessoais, mas também a impostos reais. Ainda no sistema tributário, que está aqui no nosso quadro virtual, nós temos imunidades, vimos várias imunidades, imunidade recíproca, imunidade recíproca extensiva, imunidade de templos de qualquer culto, imunidade cultural, imunidade musical. Vimos também que, dentro desse quadro, no sistema constitucional tributário, temos as espécies tributárias. Espécies tributárias, quais sejam? Impostos, que são tributos não vinculados a uma atividade estatal específica. Posteriormente, vimos que nós temos as taxas, que têm uma vinculação a uma atividade estatal específica, qual seja, exercício regular do poder de polícia e prestação de serviços públicos específicos divisíveis. Em resposta a uma questão de um aluno, nós respondemos que os impostos diferenciam-se das taxas, primeiro, por serem tributos não vinculados e as taxas encaram-se aí como tributos vinculados e também pelo fato do imposto remunerar serviço geral e universal, enquanto as taxas devem remunerar serviço específico e divisível. No tema das taxas, vimos que o Supremo Tribunal Federal tem súmula vinculante, a súmula vinculante 41, no sentido da inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, uma vez que iluminação pública é um serviço geral, não é um serviço específico e divisível. Por essa razão, não pode ser remunerado por taxa. Nesta súmula vinculante, vimos também que a partir dessa decisão, no sentido da inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, por meio de uma emenda à Constituição, a emenda 39, trouxe aí a previsão do artigo 149-A, quanto à existência da contribuição de iluminação pública para que os municípios não perdessem a arrecadação. Contribuição de iluminação pública, da competência dos municípios e do Distrito Federal. Ainda dentro dessa temática, vimos que outra espécie tributária é a contribuição de melhoria, que é cobrada, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em razão de obra pública, que gere valorização imobiliária naquele imóvel. Por exemplo, a construção de uma via pública ou de uma praça que gere uma valorização. Seu imóvel valia R$ 50 mil, passa a valer R$ 100 mil. Outra espécie tributária, nós temos os empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios que têm como motivo, não encare como fato gerador, a realização de investimento de caráter urgente e relevante ou despesas originadas por guerra ou calamidade pública e deve ser feito por meio de lei complementar, sendo da competência da União. Ainda dentro do tema das espécies tributárias, que estão aqui nesta visão quadro do nosso ordenamento jurídico tributário, nós temos as contribuições. Contribuições que o STF encarou como uma quinta espécie tributária, numa divisão pentapartida, a majoritária e aceita pelo nosso Supremo Tribunal Federal. As contribuições abrangem aí, desde contribuições como piscofins, as contribuições sociais encaradas como previdenciárias, nós temos também as contribuições de intervenção no domínio econômico, as famosas CIDs e também a contribuição de iluminação pública decorrente da Emenda Constitucional 39, prevista no artigo 149-A da Constituição. Para alguns examinadores, para alguns autores, a contribuição de iluminação pública seria uma sexta espécie, mas esse não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, deixamos a contribuição de iluminação pública dentro desta quinta espécie, apesar de ter forte entendimento doutrinário, no sentido de tratar-se de uma contribuição sui generis. Depois que vimos os aspectos constitucionais, como se estabelece o nosso sistema constitucional tributário, princípios, competência tributária, imunidades e espécies tributárias, dissemos que neste quadro virtual que fizemos aqui na nossa aula, está aqui o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, que deve tratar da relação jurídico-tributária, desde a ocorrência da hipótese de incidência, que é a previsão abstrata na lei quanto à incidência de um tributo, por exemplo, circular mercadoria. Essa hipótese de incidência aqui nos traz a ideia de tipicidade tributária, que é muito parecida com o direito penal. E muitas vezes, os alunos com a dificuldade de entender o direito tributário, eu uso o seguinte exemplo. Imagine que, quando a lei diz circular mercadoria é fato gerador, ou seja, circular mercadoria, está previsto de forma abstrata em hipótese de incidência, princípio da tipicidade do direito tributário. Nós temos a mesma lógica do direito penal, por exemplo, matar alguém. Matar alguém se encaixa aí nessa ideia de tipicidade penal. É a mesma coisa. João matou José. Ocorre o quê? Um fato típico no direito penal. Empresa A circulou mercadoria para a empresa B. Nós temos o quê? O fato gerador do ICMS. Então, depois da hipótese de incidência, nós temos a ideia de um fato, um fato que o mundo do direito dá significado e o direito tributário concede também efeitos, encarado aí como fato jurídico tributário na definição do professor Paulo de Barros Carvalho. Ocorrido o fato gerador, surgido então a obrigação tributária, vimos que abre-se em sejo para o lançamento tributário, lançamento tributário encaixado ali no artigo 142 do Código Tributário Nacional, como procedimento administrativo destinado a verificar o fato gerador e a obrigação tributária e constituir o crédito tributário. Existe uma querela na doutrina se o lançamento tributário é procedimento ou é ato. O entendimento, com base no artigo 142 do Código Tributário, é que o lançamento é procedimento administrativo. Entretanto, há doutrina no sentido de tratar-se de um ato por utilizar da teoria dos atos administrativos e há entendimento misto no sentido de se ter um procedimento administrativo que culmina o seu fim com um ato administrativo e, posteriormente, uma notificação fiscal de lançamento de débito. Ou, em outro caso, nós temos aí a Constituição do Crédito tanto pelo lançamento ou podemos ter também um auto de infração, lavrar-se um auto de infração para imposição de multa, tendo em vista o descumprimento da legislação tributária, que seja uma penalidade tributária. Após a Constituição do Crédito Tributário, nós temos duas vias, como vimos. Estamos aqui, neste quadro. Não se perca. É um quadro virtual, mas que é essencial para você situar-se na nossa aula. Após a Constituição do Crédito, notifica-se o sujeito passivo. Ele tem um prazo aí, em regra, de acordo com a legislação que regula os procedimentos administrativos tributários, de 30 dias para apresentar impugnação quanto àquela notificação. Apresentada a impugnação, nós temos o surgimento de uma lide tributária na figura aí do contencioso administrativo tributário, que normalmente, em regra, se dá em duas instâncias. Primeira instância, uma delegacia de julgamento, como o exemplo da Receita Federal. Posteriormente, um recurso voluntário o leva para o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ou, nas unidades federativas, como os Estados, você tem um julgamento em primeira instância e um TARF, um Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, ou um TARE, dependendo do seu Estado, ou um TIT, um Tribunal de Impostos e Taxas, que seria a segunda instância relacionada à esfera administrativa. Com a decisão final, constitui-se definitivamente o crédito. Com a Constituição definitiva do crédito, parte-se para a inscrição em dívida ativa. Com a inscrição em dívida ativa, nós temos aí a dívida ativa consolidada. Se você observar nos artigos 185 e 185-A do nosso Código Tributário Nacional, temos os efeitos da inscrição em dívida. E o principal efeito, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional, é justamente trazer aí a presunção de fraude. A partir do momento em que uma dívida está inscrita, nós temos aí a presunção de fraude. O exemplo clássico. O sujeito passivo tem uma dívida de um milhão de reais e ele tem uma casa de um milhão de reais. Então, aquela casa garante aquela dívida. Caso, posteriormente, a inscrição em dívida, o sujeito passivo, um empresário ou um empresário individual, realize a alienação daquele imóvel, nós temos aí uma presunção de fraude nessa hipótese, nos termos do artigo 185. Após a inscrição em dívida ativa, vimos que se forma a CDA, a Certidão de Dívida Ativa, e, posteriormente, a Procuradoria, recebendo esse título executivo extrajudicial, promove a execução fiscal. Outra via que nós temos atualmente, utilizada largamente pela Procuradoria da Fazenda Nacional e por algumas procuradorias de estados e municípios, é a utilização do protesto extrajudicial, do título executivo extrajudicial, nos cartórios de protesto. Ou seja, nos tabelionatos de protesto, permite-se, com base na lei do protesto, a execução dessas dívidas por meio do protesto de CDA, que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, está preservando ali o devido processo legal e não inova no ordenamento, preservando o contraditório e ampla defesa. Então, segundo o entendimento do STJ, o protesto de CDA tem sido aceito. Depois, nós vimos, nesta visão quadro, depois da Constituição, CTN, nós vimos o que se discute na esfera judicial. Da execução fiscal promovida pela Procuradoria, seja uma Procuradoria da Fazenda, uma Procuradoria do Estado, uma Procuradoria do Município, surge aí a possibilidade de resposta do sujeito passivo, que se dá, em regra, por meio de embargos à execução, que deve garantir o juízo. Outra forma de responder a essa execução fiscal, nós temos aí a exceção de pré-executividade, que é uma construção pretoriana, jurisprudencial, que, para alguns autores, encontra agora, encontra seu fundamento no artigo 803, que, segundo o professor Medina, não traria ali uma hipótese apenas de exceção, mas, na verdade, hipótese em que é possível utilizar uma petição para discutir causas de ordem pública no artigo 803 do novo CPC. Dito dessa forma, passamos ali a avaliar algumas ações em matéria tributária, ação declaratória, ação anulatória, ação de consignação em pagamento, ação de repetição do indébito, mandado de segurança em matéria tributária e, depois, as respostas, embargos à execução e exceção de pré-executividade. Então, preenchemos nossos dois quadros, aqui o quadro constitucional, o Código Tributário Nacional, as ações em matéria tributária e, depois, passamos à avaliação da regra matriz de incidência tributária, conforme construção da Escola Paulista, com base em autores como o professor Geraldo Ataliba, professor Rubens Gomes de Souza, professor Paulo de Barros Carvalho, que dividem, de uma forma lógica, a regra matriz de incidência tributária em aspecto material, aspecto espacial, aspecto temporal, aspecto pessoal e aspecto quantitativo. Voltar dessa análise global, porque o direito tributário, ele se dá num todo, não é possível avaliarmos apenas um tributo específico sem olharmos o todo. Na aula de hoje, iremos avaliar o IPI. O IPI, que é um Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI encontra esteio na Constituição, tem previsão constitucional no artigo 153 da Constituição e é da competência tributária da União. Lembram da resposta que eu dei na aula passada? Qual a diferença entre competência tributária e competência para legislar em direito tributário? Competência tributária para instituir o tributo. Quem é que tem a competência para instituir o IPI? Pergunto a vocês, quem tem a competência para instituir o IPI é a União. A União, então, no aspecto pessoal, é o sujeito ativo dessa relação jurídico-tributária. Quem é o sujeito passivo dessa relação jurídico-tributária? No caso do IPI, em regra, o industrial, que produzirá um produto industrializado e depois promoverá a sua saída do estabelecimento. Antes de entrarmos nos aspectos materiais, aspecto temporal, aspecto espacial, aspecto pessoal e quantitativo do IPI, é necessário que nós olhemos para este quadro, este primeiro momento. O que é que nós temos na Constituição relacionado ao IPI? Primeira característica do IPI, além de ser um tributo da competência da União, o IPI é obrigatoriamente seletivo. Pergunto a vocês, o que se entende por seletividade no caso do IPI? Seletividade é uma técnica de tributação que importa na tributação maior quanto menos essencial for o produto. Então, nós temos a primeira característica do IPI, ele é obrigatoriamente seletivo. Então, nós temos aí uma obrigatoriedade para que tenhamos alíquotas maiores, no caso do IPI, quanto menos essencial o produto. Vamos abrir espaço para uma pergunta relacionada ao IPI e logo voltamos com o princípio da seletividade aplicado ao IPI. Inicialmente, o IPI foi concebido como um imposto extrafiscal, ou seja, além da fiscalidade, ele não visava apenas arrecadar, visava interferir na economia, assim como os exemplos do imposto de importação, exportação e IOF. Entretanto, o IPI é um dos tributos que mais arrecada. E, por reforma constitucional, a partir da emenda 42, trouxe-se a previsão de que o IPI é exceção ao princípio da anterioridade anual. Certo? Entretanto, o IPI não é exceção à anterioridade nonagesimal. Ele tem que respeitar o prazo de 90 dias da sua instituição para que possa ser cobrado. Respondendo, então, o nosso nobre aluno, a resposta é a seguinte. O IPI é exceção à anterioridade anual, mas não é a anterioridade nonagesimal. Voltando, estamos falando do princípio da seletividade. O princípio da seletividade, que é uma característica marcante de tributos indiretos, ou seja, tributos que repercutem no consumidor final. Para evitar que esses tributos, eles gerem um impacto enorme no consumidor final, traz aí a previsão da seletividade. Quando, no último bloco, estudarmos os ordenamentos jurídicos alienígenas, que não é o ET, mas os ordenamentos jurídicos de outros países, iremos ver que a técnica da seletividade, ela é muito utilizada em países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, nos casos da tributação sobre o consumo. No nosso caso, do Brasil, tem-se a previsão de que o IPI, ele é obrigatoriamente seletivo. E o que é dizer que o IPI é obrigatoriamente seletivo? Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um pacote de feijão, ou imaginem um produto alimentício, e imaginem um cigarro. Qual desses dois produtos é mais essencial para a sociedade? Qual desses dois produtos nós devemos ter como prioridade? Pergunto a vocês. De acordo com o princípio da seletividade, nós iremos priorizar aquele produto mais essencial. E no nosso exemplo, o gênero alimentício, em regra aí, tem a tributação por alíquota zero, no caso do IPI, ressalvado algumas exceções. E no outro caso, o cigarro, que tem a sua alíquota aí, que varia de 300 a 330%, no caso do cigarro. Então, nós temos aí um produto menos essencial, tributado com alíquota maior. E um produto mais essencial, tributado com alíquota menor, ou até mesmo com alíquota zero. Essa é a aplicação prática do princípio da seletividade que está previsto relacionado ao IPI. Deve-se pontuar a seguinte questão. O IPI, ele é obrigatoriamente seletivo. A Constituição diz, o IPI deve ser seletivo. Então, traz uma ideia de obrigatoriedade. Por que eu pontuei esse aspecto aqui neste momento? Porque a Constituição, segundo seus termos expressos, traz a seguinte dicção. O ICMS poderá ser seletivo. Você estudou português. Qual a diferença dessas duas dicções? Destes dois textos? Nós temos uma obrigatoriedade relacionada ao IPI, então ele será obrigatoriamente seletivo. Por outro lado, o ICMS, ele poderá ser seletivo. Segundo o entendimento majoritário da doutrina, nós temos uma obrigatoriedade em relação ao IPI e uma facultatividade em relação ao ICMS, como primeira característica. Depois de analisarmos princípio da seletividade aplicado ao IPI, princípio da anterioridade, no caso, IPI é sessão à anterioridade anual, mas não é sessão à anterioridade nonagesimal. Passamos a avaliar outro princípio, princípio da não-cumulatividade. Princípio da não-cumulatividade, também uma característica marcante de tributações multifacetadas ou multifásicas, que é aquela tributação que incide várias vezes na cadeia. Nós temos a seguinte ideia, na primeira operação você pagou um tributo, aquele pagamento do tributo gerará um crédito que será compensado na segunda operação ou na terceira operação. Então, o princípio da não-cumulatividade tem como conceito a ideia de que o tributo pago na primeira operação gerará crédito que será compensado na próxima operação. Então, não-cumulatividade traz a ideia que evita a tributação com efeito cascata. A tributação com efeito cascata, que é uma característica dos tributos indiretos como o IPI e o ICMS, incidir várias vezes na cadeia. São tributos encarados doutrinariamente como multifásicos e para evitar que esse tributo incida sobre ele mesmo numa tributação em cascata e chegue para o consumidor final com um preço exacerbante. Nós temos aí a ideia de não-cumulatividade. Então, a não-cumulatividade é uma característica marcante, tanto do IPI como do ICMS, como estudaremos daqui a pouco. No que tange a não-cumulatividade, então, perceberemos o seguinte. Primeira operação, pagou o IPI. Gera crédito, gera ali um crédito que será compensado na segunda operação de forma simplória. Na prática, há uma característica mais complexa, mas aqui você irá entender essa operação. Gerou crédito, compensa na segunda operação o que foi pago na primeira. Pergunto a vocês, quando a Constituição fala que o que foi pago será compensado na próxima operação, eu pergunto, é a compensação prevista como forma de extinção do crédito tributário? Não é. A compensação como forma de extinção do crédito tributário é outra coisa. É modalidade de extinção do crédito tributário. Aqui estamos falando de uma compensação que tem natureza contábil. Você pagou um valor de IPI na primeira operação por justiça e para evitar uma tributação em cascata, você tem o surgimento de um crédito que será compensado na próxima operação. Quando estudarmos ICMS, iremos perceber que no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º, nós temos a previsão de que o ICMS, caso a primeira operação seja não tributada ou seja isenta, não gera crédito para a próxima. O ICMS é expresso nesse sentido. Caso você não pague o tributo na primeira operação, não vai gerar crédito para a próxima. Isso é uma coisa lógica, porque se não houve pagamento de tributo na primeira operação, não pagou-se o ICMS na primeira operação, não há ali um efetivo pagamento que possa gerar crédito. A Constituição é expressa nesse sentido, de que no caso de há uma operação em que na primeira operação se exisenta, o imune, não haja o pagamento de tributo, anula-se aquele crédito. Não há aí uma efetivação da não cumulatividade. Durante muito tempo, essa querela foi muito forte em relação ao IPI. Por quê? Porque em relação ao IPI a Constituição não é expressa. A Constituição não fala, assim como fala em relação ao ICMS, que aquele crédito será anulado e não poderá ser compensado na próxima operação. O Supremo Tribunal Federal encarou essa questão e resolveu essa problemática. O Supremo Tribunal Federal passou a entender, então, que em operações relacionadas ao IPI, quando a matéria-prima utilizada for isenta, alíquota zero, não tributada ou imune, não terá a geração de crédito para compensar na próxima operação. Entendeu de forma correta e nos aspectos jurídicos e contábeis o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, primeira operação, imune, isenta, alíquota zero. Nós não temos pagamento efetivo de tributo. Não há por que gerar um crédito para a próxima operação. Nós temos algumas outras regras constitucionais, aqui nesse primeiro aspecto, relacionada ao IPI. Por exemplo, a imunidade nos casos de exportação. A possibilidade de ter uma tributação favorecida na aquisição de bens de capital, bens que são destinados à produção industrial. Nós temos, então, aí algumas características constitucionais do IPI. Quais sejam? Vamos resumir. Sistematicamente, IPI obrigatoriamente seletivo. Aplica-se a não-cumulatividade ao IPI? Aplica-se. O IPI, ele terá compensação do que foi pago na primeira operação, na segunda operação. Casos de imunidade, isenção, nós temos pagamento de tributo efetivo? Não temos. Então, não gera crédito. Então, o princípio da não-cumulatividade, assim como em relação ao ICMS, no caso do IPI, nós temos aí uma limitação. Caso não haja o pagamento do tributo na primeira operação, não gerará crédito para ser compensado na segunda. Outro quadro, outra visão também constitucional do IPI que já falamos. O IPI, ele não incide nas operações de exportação. Então, nós temos uma imunidade na exportação. Outra regra constitucional é do tratamento favorecido às operações de aquisição de bens de capital, para que fortaleça-se a nossa indústria brasileira. Analisados os aspectos constitucionais, estávamos aqui. Agora, passamos a avaliar a regra matriz de incidência tributária do IPI. Rememorando, o que é a regra matriz de incidência tributária? Uma estrutura lógica de estudo, concebida a partir das ideias do professor-geral da Taliba, professor Rubens Gomes de Souza e o professor Paulo de Barros Carvalho. No primeiro aspecto, temos, então, aspecto material. Qual o núcleo jurídico do fato gerador do IPI? O IPI, ele é tratado no nosso Código Tributário Nacional, entre os artigos 46 e artigo 51 do Código Tributário Nacional. Como primeiro fato gerador do IPI, nós temos a importação de produtos estrangeiros. E você deve estar se perguntando, mas a importação de um produto estrangeiro, a entrada desse produto estrangeiro no território nacional não seria apenas fato gerador do imposto de importação? Não. Incidem vários tributos nesta operação de importação. Conforme a obra Tributação sobre o Comércio Exterior, da professora Lisiane Angelotti Meira, incidem na operação de importação, o imposto de importação, marcadamente conhecido como um tributo sobre o comércio exterior, e também outros tributos internos que incidem na operação de importação, como, por exemplo, o IPI, num primeiro momento. Então, o IPI incide na operação de importação. Incidem também na operação de importação o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços Incidentes na operação de importação. Incidem ainda o PIS e a COFINS como contribuições especiais, no caso da importação. Incidem também a taxa CISCOMEX, o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Incidem outras despesas e encargos. Incidem também na operação, dependendo se for um serviço que seja importado, nessa figura simplória, nós temos a incidência do ISS nessa operação. É possível também, numa operação de importação, que incida também o IOF, caso esteja caracterizada alguma operação, como o exemplo de uma operação de câmbio. Então, numa visão quadro sobre a incidência na tributação sobre o comércio exterior, temos a incidência do Imposto de Importação, que é marcadamente um imposto sobre o comércio exterior, nós temos o IPI sobre a importação, temos o ICMS, temos o PIS e a COFINS, temos o ISS, no caso da prestação de um serviço, temos o IOF, no caso de uma operação de câmbio, temos a taxa CISCOMEX, temos o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Qual é o aspecto material, então, do IPI no caso da importação? A entrada de um produto estrangeiro no território nacional. Então, incide o IPI no momento da importação do produto estrangeiro. Aspecto material definido em parte, porque iremos ver algumas exceções. Qual é o aspecto temporal? O aspecto temporal, anote no seu caderno, é o desembaraço aduaneiro. O desembaraço aduaneiro, então, define o momento em que ocorre a importação e define, então, o momento da ocorrência do fato gerador do IPI. Importação, como vimos, é o registro da declaração de importação no CISCOMEX e, no caso do IPI, o desembaraço aduaneiro. São dois momentos diferentes. Registro da DI no CISCOMEX, imposto de importação, fato gerador. IPI ocorre aí no desembaraço aduaneiro. Então, fixamos. Primeiro momento, no caso da importação, o aspecto material do IPI ocorre com o desembaraço aduaneiro. Vamos ouvir uma pergunta dos nossos alunos e, daqui a pouco, voltamos à explicação relacionada ao IPI. Caso eu, que não desempenho atividade empresarial de revenda de automóveis, importar um carro incidirá o IPI? Vamos analisar o aspecto material. Ocorreu importação de produto estrangeiro? Ocorreu. O problema está quando olhamos o aspecto pessoal e, sempre que estudarmos a regra, a matriz de incidência tributária, temos que perceber que estes aspectos estão relacionados. Então, não há uma divisão estanque, não há aí uma cada um no seu quadrado, não é bem assim. No caso do IPI, nós temos aí uma vinculação do aspecto material com o pessoal. Esta questão tormentosa foi submetida ao STJ, que já deu decisões em vários sentidos relacionados a esse tema. Num primeiro momento, antes do giro interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não incidiria o IPI na operação de importação de veículo automotor por uma pessoa física, no caso, o nosso aluno, que não desempenha atividade empresarial. Como pode uma pessoa física que não desempenha atividade empresarial ser encarada como contribuinte? Essa era a decisão do STJ. Falando um pouco dos fundamentos das petições dos contribuintes, dos advogados dos contribuintes, havia um fundamento, e ainda aplicado, quanto à não-cumulatividade. Era um argumento forte, é um argumento forte nas petições dos advogados dos contribuintes. Com a seguinte ideia, se eu sou pessoa física, importa um veículo automotor, uma Ferrari, por exemplo, eu não vou botar essa Ferrari, eu não vou realizar uma venda dessa Ferrari depois. Como eu vou implementar o princípio da não-cumulatividade? Porque eu não vou compensar o que eu paguei de IPI no desembaraço aduaneiro com a próxima operação de revenda dessa Ferrari, pois não realizarei a revenda. Esse era um argumento aceito também pelo STJ. Entretanto, em decisão mais recente, houve um giro interpretativo nessa questão, e o STJ passou a entender que incide o IPI na operação de importação de veículo automotor por pessoa física. Este entendimento do STJ, dando provimento a um recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Fiquem atentos, nós temos um novo CPC. Caso o Supremo Tribunal Federal dê uma decisão, depois de reconhecida a repercussão geral dessa temática, essa decisão terá efeito vinculante. Então, a partir desta lógica trazida dos precedentes judiciais vinculantes, das súmulas vinculantes, como já nós tínhamos antes do novo Código de Processo Civil, é bom que você fique atento às próximas cenas dessa discussão, que certamente será submetida ao Supremo Tribunal Federal. Então, no atual contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é da incidência do IPI no caso da importação de veículo automotor por pessoa física, ainda que não realize atividade empresarial de revenda desse automóvel. Entretanto, na tese dos contribuintes, dos advogados dos contribuintes, há essa tese com fundamento no princípio da não cumulatividade, que pode vir a ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Outra questão tormentosa também sobre o tema da incidência do IPI, que também passou por giros interpretativos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, em um primeiro momento, entendia quanto à incidência do IPI na operação de revenda. Num segundo momento, passou a entender que o IPI somente incidiria na operação de revenda caso houvesse um processo industrial entre o desembaraço aduaneiro e a saída daquele produto do estabelecimento empresarial. Mais recentemente, em giro interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça voltou a entender, dando provimento a um recurso da Procuradoria da Fazenda, quanto à incidência do IPI na revenda. Então, o atual entendimento é quanto à incidência do IPI na revenda. Vamos explicar esse caso prático. Imaginemos uma importadora de veículos, importa um veículo importado, a mesma Ferrari, como o exemplo anterior. A importadora é, sim, contribuinte do IPI. Ela importa aquele veículo, paga um IPI, o primeiro IPI, na primeira operação, relacionada à importação daquele veículo automotor, e pratica um fato gerador. Qual a tese dos advogados das empresas importadoras? Se eu paguei um IPI aqui, pagar um IPI na segunda operação, seria dupla incidência sobre o mesmo fato gerador, encarado aí como um bis in idem, um conflito de competência, um conflito de incidência tributária. Nesta segunda operação, segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal, deveria, sim, incidir o IPI. Por quê? Nós teríamos dois fatos geradores. Um seria o desembaraço aduaneiro na operação de importação, e o segundo seria a saída do estabelecimento do importador para um consumidor final. Dentro dessa ideia, o STJ, em determinado momento, acolheu essa ideia da Procuradoria da Fazenda, depois modificou o seu entendimento. No segundo momento, o STJ passou a entender que, para incidir o IPI nessa operação, entre o desembaraço e a saída, neste percurso aqui, deveria haver um processo de industrialização, como, por exemplo, você trazer peças de carro para montar. Importou as peças separadas, montou o carro neste intégrano aqui, passaria a poder incidir o IPI na segunda operação. Esse era o entendimento do STJ. Em um terceiro momento, o STJ, dando provimento ao recurso da Procuradoria da Fazenda, voltou a entender que nós temos aí na operação dois fatos geradores, a importação e depois a saída deste produto do estabelecimento importador. Então, no atual entendimento do STJ, incide o IPI no caso da revenda. Esta questão, submetida ao Supremo Tribunal Federal, teve a sua repercussão geral reconhecida. Então, fique atento também aos próximos capítulos desta discussão. Direito Tributário, temos que estar sempre atentos. Sempre há modificação legislativa, sempre há um posicionamento novo da jurisprudência. Sempre nas minhas aulas, eu explico que toda essa discussão tributária, ela tem uma explicação. Nós temos muito dinheiro envolvido. É a Fazenda Pública perdendo a arrecadação e é, do outro lado, as melhores bancas de direito do Brasil discutindo os temas. Então, a maioria dos doutrinadores construindo teses e procuradores e auditores da Receita construindo teses. Isso no âmbito federal. Há também discussões enormes, como iremos ver no âmbito estadual relacionado ao ICMS. Então, no aspecto material, o primeiro elemento que nós temos é, incide o IPI na importação. Aspecto material, importação de produto estrangeiro. O segundo aspecto é o temporal. Aspecto temporal, nós temos aí o desembaraço aduaneiro. Na segunda materialidade do IPI, se percebermos, lá no artigo 46 do CTN, nós temos a saída de um produto industrializado do estabelecimento industrial. Então, a segunda materialidade, o segundo aspecto material do IPI é justamente a produção industrial. Produção industrial, que segundo o nosso Código Tributário Nacional, como também o regulamento do IPI, tem a ideia de modificação da natureza, modificação da finalidade, aperfeiçoamento de uma substância ou de um produto. Como, por exemplo, o que é industrialização? Vamos imaginar um estofado, vamos imaginar ferros ou madeiras. Se nós juntarmos esses dois produtos e transformarmos em uma cadeira, nós temos um processo de industrialização, uma montagem, um beneficiamento, um recondicionamento. Surgindo daí a materialidade para a incidência do IPI. Então, o primeiro aspecto, neste segundo momento, do aspecto material do IPI, qual é? Produção industrial e saída do estabelecimento em industrial. Qual é a materialidade? Produção industrial encarada como mudança do finalidade, aperfeiçoamento, mudança da utilização. Quais são as hipóteses de industrialização? Montagem, transformação, beneficiamento, recondicionamento, acondicionamento. Depois, nós temos que definir o aspecto temporal. E o aspecto temporal é justamente a saída do estabelecimento industrial. Qual a importância que vimos na aula passada da definição do aspecto temporal do IPI? A importância é justamente dizer em qual momento ocorreu o fato gerador do IPI. E, a partir daí, se formos observar a dicção expressa do nosso Código Tributário Nacional, no artigo 144 do CTN, a lei aplicada àquela operação será a lei vigente à época do fato gerador, que está definida como a saída do estabelecimento industrial. No outro ponto, no caso de uma importação em que haja um contrato que utilize taxa de câmbio, ou seja, utilize-se de uma moeda estrangeira, como exemplo, o dólar, no artigo 143 do CTN, define que a taxa de câmbio será a do momento da ocorrência do fato gerador. Então, o aspecto temporal do IPI tenha essa importância justamente na definição de qual legislação e qual taxa de câmbio será aplicada àquele fato gerador. O artigo 46 do Código Tributário Nacional traz um terceiro aspecto material no caso de arrematação de produtos apreendidos. Este é extremamente criticável pela doutrina. Não há esteio desta previsão de aspecto material no atual sistema constitucional tributário. Conforme o entendimento do professor Valadão, Marco Aurélio Valadão, conselheiro do CARF, essa terceira hipótese não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Então, está previsto no artigo 46 do CTN o caso do aspecto material do fato gerador ocorrer no momento da arrematação de um produto apreendido. Para efeito de prova, em algumas bancas, já houve cobrança dessa terceira hipótese. Entretanto, na prática, nós não temos mais essa previsão. Então, nós temos na materialidade do IPI, dois aspectos, importação de um produto estrangeiro e também a saída daquele produto industrializado que passou pelo processo de industrialização do estabelecimento industrial. No aspecto temporal, momento da importação, figura do desembaraço aduaneiro. No aspecto temporal, também no caso da produção de um produto industrializado, nós temos aí o momento da saída daquele produto do estabelecimento industrial. caso na sua consulta, caso na sua prova, caso você vá fazer uma prova, haja um questionamento quanto à incidência do IPI no caso da arrematação, é no momento da arrematação que ocorre o aspecto temporal. No consequente da regra matriz de incidência tributária, então temos aí o aspecto pessoal. Aspecto pessoal, sujeito ativo, união. Então, sujeito passivo, importador, é a primeira figura, porque você vai pegar o aspecto material. Qual é o aspecto material? Importação de produto industrializado. No segundo momento, nós temos aí o aspecto pessoal. Primeira figura, sujeito passivo, o importador. Depois, nós temos a segunda figura, o industrial. No aspecto pessoal, um sujeito passivo encarado como industrial. Ou a quem a lei o equipará. Há casos em que a lei equipara outras pessoas ao industrial. O mesmo acontece com o comerciante, que também, segundo o Código Tributário Nacional, artigo 51 do CTN, é também sujeito passivo do IPI. O comerciante ou a quem a lei o equipará. Seriam aí sujeitos passivos do IPI. Num quarto momento, nós temos o arrematante, caso o seu questionamento, que ao meu ver estará incorreto, trouxer essa previsão. Então, o arrematante seria esse sujeito passivo. Na figura do aspecto pessoal, nós vimos que temos sujeito passivo contribuinte. Nos termos do artigo 121, inciso I, do Código Tributário Nacional, o contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Como exemplo, podemos citar o industrial, que produz o produto industrializado e dá saída a este produto. Ou o caso do importador. Além do contribuinte, percebemos pela dicção do nosso Código Tributário Nacional, o artigo 121, inciso II, a figura do responsável tributário. E também no artigo 128 do CTN. Aquele que tem uma previsão expressa da lei, atribuindo responsabilidade tributária. Então, a lei de forma expressa, atribui a um terceiro, vinculado de forma indireta ao fato gerador, a responsabilidade tributária. Então, as leis que regulam o IPI, trazem a previsão de responsáveis tributários, como, por exemplo, o transportador da mercadoria, encarado aí como o responsável tributário do IPI. Depois de avaliarmos o aspecto material, aspecto temporal, aspecto espacial, que é o território nacional, aspecto pessoal, sujeito ativo, sujeito passivo, passamos a avaliar o aspecto quantitativo. Daí a importância de toda aquela nossa conversa no primeiro momento, definirmos aí os aspectos da regra matriz de incidência tributária. E o último aspecto, o aspecto quantitativo, que é materializado pela alíquota e pela base de cálculo, no caso do IPI. Vamos abrir espaço para uma pergunta de um aluno. Qual o entendimento do STF sobre a inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do IPI? Este tema está justamente relacionado ao aspecto quantitativo. Segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, os descontos incondicionais não estão inclusos na base de cálculo do IPI. Por qual razão? Qual é a figura do desconto incondicional? Desconto condicional é aquele que depende de um prazo, de uma forma. Esse é um desconto condicional, que tem uma condição. Desconto incondicional, ele não tem nenhuma condição. Então, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os descontos incondicionais não entram na base de cálculo do IPI. Esse entendimento é aplicável também ao ICMS. Segundo o entendimento jurisprudencial, os descontos incondicionais não entram na base de cálculo do ICMS. Essa explicação, ela fica muito mais fácil se você tiver uma formação contábil. Contabilmente, não dá para justificar os descontos incondicionais, uma vez que não houve uma condicionante. Aquele produto, por exemplo, um computador, que era R$ 1.000, deu-se um desconto incondicional e o produto foi vendido a R$ 500. Não há uma condicionante. O empresário, o industrial, não recebeu R$ 1.000, recebeu apenas R$ 500. Então, a base de cálculo do IPI não levará em conta os descontos incondicionais. Por essa razão, no nosso exemplo, a base de cálculo será R$ 500. Aplicada essa questão relacionada ao aspecto quantitativo, passamos a estudar outros elementos. Base de cálculo do IPI. Nós temos que voltar lá para o aspecto material. Qual é o primeiro aspecto material do IPI? Primeiro aspecto material, importação de produtos estrangeiros. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo, conforme nos ensina a professora Lisiane Angelotti Meira, no seu livro Tributação sobre o Comércio Exterior, deve incluir o imposto de importação, incluir o imposto relacionado aos produtos industrializados, deve incluir também despesas e encargos. Então, você tem o valor aduaneiro, que é o preço normal daquela mercadoria, que se utiliza aí de um enconterme, que é a CIF, é custo em surra sem frete, e mais o valor pago de imposto de importação, mais as despesas e encargos formarão a base de cálculo do IPI, no caso da importação. No outro momento, nós temos, no caso do aspecto material relacionado à produção industrial e a saída do estabelecimento industrial, a base de cálculo será aí o valor da operação, o valor daquele produto industrializado, será a base de cálculo para o IPI. No segundo momento, já analisamos base de cálculo, vimos que o desconto incondicional não entra, passamos a analisar as alíquotas. Alíquotas do IPI podem ser específicas ou relacionadas a uma porcentagem específica. Por exemplo, você tem essa previsão na Constituição, incidência de um valor sobre metro cúbico. E no outro caso, alíquota, uma porcentagem, que é a regra, incidente sobre uma base de cálculo. Nós temos, no caso, por exemplo, a incidência de uma alíquota de 12%, produtos importados dos Estados Unidos. Temos, como vimos, a alíquota de 330% no caso de cigarros, incidente sobre a indústria do cigarro. Então, no aspecto quantitativo, percebemos que nós temos uma alíquota que incide sobre uma grandeza, que é a base de cálculo. Vimos, então, que na base de cálculo, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não entra os valores do desconto incondicional. Por fim, caso você faça uma prova e o seu examinador não seja atento à não recepção do caso da arrematação como fato gerador do IPI, você terá como base de cálculo, no caso da arrematação, terá o valor do bem que foi arrematado. Encerramos, então, uma análise completa do aspecto material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo do IPI. Percebendo dessa forma o direito tributário, você consegue resolver qualquer dos problemas relacionados ao IPI. Como vimos, resolvemos o problema, analisamos o julgado do STJ relacionado à importação de um veículo automotor por uma pessoa física que não desempenha atividade econômica, como a questão que foi trazida pelo nosso aluno. Para onde é que nós olhamos no caso da importação de um veículo automotor? Primeiro olhamos para o contribuinte. Aquela pessoa é contribuinte do IPI, nesse caso? Segundo o STJ, sim. O segundo aspecto é o aspecto material. Houve uma importação efetiva? Houve uma importação efetiva. Outro aspecto é a aplicação da não-cumulatividade como técnica de tributação, que, segundo os advogados dos contribuintes, estaria sendo violada. Porque, a partir do momento que eu adquiro uma Ferrari e não posso realizar o creditamento daquele valor que foi pago de IPI na próxima operação, eu não estaria aí fazendo valer a não-cumulatividade. Esse foi um entendimento aceito pelo STJ em determinado momento, entretanto, em outro momento, já não foi mais aceito. A questão será submetida ao Supremo para definição. Então, o que é que nós temos? Incide o IPI, no caso da importação, de veículo automotor por pessoa física, no atual entendimento do STJ. Outra questão para que usemos aí a nossa regra matriz de incidência tributária é o caso da incidência do IPI na revenda. Qual o aspecto nós iremos usar para avaliar a operação? Primeiro, o aspecto material. Qual é o aspecto material desta importação de veículo por uma importadora que irá revender? O primeiro aspecto é justamente a importação daquele produto estrangeiro. Então, encaixa-se logo no inciso primeiro do artigo 46. Segundo o entendimento da Procuradoria da Fazenda, nós teríamos a segunda incidência no aspecto material do IPI no momento da saída daquele produto industrializado do estabelecimento industrial. Então, teríamos primeira incidência, segunda incidência. Com base na tese utilizada pelos contribuintes, que foi aceita pelo STJ e depois modificada, neste interregno aqui, você teria que ter uma produção industrial. Por exemplo, vem as peças importadas, há uma produção industrial para dar em sejo a segunda cobrança do IPI. Esse entendimento foi afastado. Primeiramente, a Procuradoria da Fazenda Nacional recorreu no caso e o STJ acolheu o entendimento que nós teremos duas materialidades. Uma primeira, no caso da importação, e uma segunda relacionada à saída do estabelecimento empresarial, independentemente de ocorrer produção industrial ali naquele meio termo. Outro caso que avaliamos, a questão dos descontos incondicionais. Aspecto quantitativo, base de cálculo. Segundo o STF, não entram na base de cálculo do IPI. Então, descontos incondicionais não fazem parte da base de cálculo do IPI. Lá no início da aula, analisamos também o princípio da não cumulatividade, caso a primeira operação seja tributada com alíquota zero, ou seja isenta, ou seja uma operação imune, não gerando crédito para a próxima operação. O entendimento do Supremo foi, utilizou matéria-prima que é isenta, que é não tributada, alíquota zero ou imune, não gera crédito para a próxima operação, conforme a sistemática utilizada também no ICMS. Essa foi a nossa aula sobre IPI. Abordamos aqui diversos temas problemáticos para dar ensejo ao seu estudo. Direito tributário é uma matéria extremamente interessante que demanda estudo. Na próxima aula, nós iremos tratar do tema relacionado ao ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri